Eles vão no mergulho, passou o Glock, o Vettel passou, cadê o Glock, cadê o Glock, cadê o Glock, cadê o Glock? E o Glock não aguentou e não resistiu. Eu vi criança de cor, correndo. Eu sei que esse vídeo precisa de um grande alerta de gatinho, mas mesmo o final sendo triste pra gente, que é brasileiro, não dá pra negar que foi um dos finais de temporada mais doidos da história da categoria. E olha só, cedo ou tarde, a gente ia precisar falar dessa corrida por aqui, beleza? Então nada melhor do que já tirar logo esse peso das costas e acabar com isso de uma vez. Agora, o que não acaba é o fato de que eu vou estar aqui pra salvar a sua segunda-feira, mas que hoje é terça, né? Graças ao nosso... E esse vídeo é um oferecimento da Kaspersky, que não só é o melhor antivírus do mercado, como ainda traz pra você uma promoção exclusiva. Clicando no link aqui embaixo da descrição e depois usando o cupom LUDGERO lá no carrinho, você consegue assinar um ano de Kaspersky Plus por R$38. Dá tipo menos de R$4 por mês. E de quebra você ainda recebe um voucher de R$10 na Bonox pra comprar o seu gift card por lá. Então assim, ó, não dá bobeira, tá? Clica agora no link aqui embaixo e aproveita logo mais essa promoção incrível da Kaspersky, porque ela pode acabar a qualquer momento. O ano era 2008. Corrida no Brasil, a última daquele ano. Saudades disso, inclusive. Foi o último ano antes dos árabes com o dinheiro infinito botarem aquela pista horrorosa no calendário e ainda pagarem extra pra que ela fosse a última no lugar da nossa também. O último ano também daquele regulamento, né? Antes deles mudarem muita coisa pro ano seguinte por conta da crise econômica. A Brown GP agradece essa parte, né? Que inclusive também foi o último ano da equipe Honda na Fórmula 1. E o último ano também de David Coulter, o nosso Davi Caixa d'Água, que estava na Red Bull e fazia a sua última corrida na Fórmula 1. Era muito os últimos, né? Destaque pro Grid, que já contava com a presença de um tal de Sebastião Vettel, um jovem que tinha ganhado a sua primeira corrida na Fórmula 1 nesse mesmo ano, pilotando uma Toro Rosso. Tem potencial esse rapaz aí, eu acho, hein? Ficar de olho nele. Tínhamos também simplesmente a presença de Robert Kubica, o famoso Roberto Kupiska, que chegava nessa corrida em terceiro no campeonato, a bordo da belíssima BMW Sauber. E se hoje tá difícil ter algum piloto brasileiro no grid, nessa época nós tínhamos três. Felipe Passa, Nelsinho Piraquet e o nosso Rubito. Brigavam pelo título Luiz Hamilton e o nosso Felipe Passa, com o piloto inglês na frente, por sete pontos. Com a pontuação diferente daquela época, o brasileiro precisaria ganhar a corrida e torcer pra que o Hamilton ficasse fora do top 5. O Felipe Passa fez a parte dele no sábado e foi o mais rápido, saindo da pole pro domingo. O Hamilton largaria da quarta posição e tudo que ele precisava era ficar por ali mesmo pra garantir o título. Antes da largada, no melhor estilo São Paulo de ser, cai uma chuva do nada, que adia a largada e força todo mundo a trocar pros pneus de chuva. Com tudo pronto, bora pra largada. As luzes se apagam e Felipe Passa consegue manter a liderança, seguido por Yarno Trulli, o grande Yarno Túlio, que tava na Toyota. Luiz Hamilton mantém a quarta posição e lá atrás já começa a rolar uma baguncinha no S do centro. Davi, caixa d'água, simplesmente é tocado pela Williams de Rosberg, sim, aquele que faz o escocês rodar e acertar a outra Williams, dessa vez do grande Nakajima. Com danos no carro, o piloto da Red Bull precisa abandonar e acaba encerrando a sua carreira sem sequer completar uma volta na última corrida. Que despedida bacana, hein? Depois de três voltas com o Safety Car pra galera limpar a bagunça, a corrida é reiniciada e Felipe Passa vai pra frente sem nem dar chance pra concorrência e o resto das posições também se mantém praticamente iguais. Com onze voltas, o piloto brasileiro vai pros boxes pra trocar os pneus de chuva pelos pneus de pista seca, depois que alguns outros pilotos do fundão já tinham sido as cobaias, né? E estavam conseguindo boas voltas. Só que aí, a McLata do Hamilton decide manter ele na pista e só faz a troca na volta seguinte, o que já foi o suficiente pra que ele perdesse algumas posições, apesar da parada da equipe ter sido rápida. Com isso, enquanto Felipe Passa seguia na liderança, agora o inglês tava fora do top 5 e tinha que passar alguns carros pra chegar lá novamente. Senão ele ia perder o título, né? E já na volta seguinte, as coisas já iam começar a dar certo pro Hamilton, porque o nosso Yarno Túlio não conseguiu segurar o carro com os novos pneus na pista ainda úmida, o que ajudou o piloto da McLata a já conseguir uma ultrapassagem muito fácil. O italiano da Toyota, inclusive, quase foi de Nicolas Patife, mas apesar do escorregão, conseguiu segurar o carro e se manter na corrida. O Hamilton agora tentava passar a Giancarlos Fisichella, que tava nessa época na equipe Força das Índias. Ele tentou por algumas voltas, porém sem sucesso. Lembrando que nessa época não tinha DRS ainda e o Cares, aquele sistema de energia vindo das freinagens, só ia estrear no ano seguinte. Após algumas voltas frustradas, o Hamilton finalmente consegue fazer a subida mais perto e realizar a ultrapassagem no S, assumindo a quinta posição, exatamente o mínimo que ele precisava pra ser o campeão. Como o reabastecimento ainda existia naquela época era comum que muitas ultrapassagens acontecessem nos boxes e não na pista. Além disso, as equipes podiam colocar combustível durante a corrida da forma que eles achassem melhor pra estratégia deles, o que também fazia com que algumas vezes eles tentassem parar menos ou mais vezes. O Sebastião Vettel, por exemplo, tava parando antes da maioria e em uma dessas paradas dele ele foi ultrapassado pelo Luiz Hamilton que voltava pra quarta posição. E aí a corrida seguiu assim por muito tempo, com o Felipe Passa simplesmente indo muito bem lá na frente, fazendo voltas rápidas e sempre voltando pra liderança depois que o resto da galera também parava. Como o Luiz Hamilton seguia dentro do top 5, o brasileiro ia precisar de sorte pra que algo tirasse o inglês do título. Até que com mais ou menos umas 15 voltas pro final começaram a aparecer os rádios das equipes avisando os pilotos de que a chuva tava a caminho. Agora era uma loteria pra saber se a chuva realmente ia chegar e com qual intensidade. Com poucas voltas pro final valeria a pena parar pra colocar os pneus de chuva de novo ou não? Com 6 voltas pro final a chuva aparecia lentamente e alguns pilotos do fundão já começaram a se adiantar e já foram colocando os pneus de chuva. A grande dúvida ainda ficava se os dois candidatos ao título iam fazer essas paradas também ou não. Com a chuva apertando Luiz Hamilton começou a ter muita dificuldade com a pista que voltava a ficar molhada enquanto ele ainda tava com os pneus de pista seco. Naquele momento ainda na 4ª posição a equipe decidiu parar ele. Sebastião Vettel que tava na cola em 5º decidiu parar junto também. A Ferrari decidiu chamar primeiro vovô Raikkonen que naquela época ainda era o jovem Raikkonen. Mas já chama o Felipe Passa na volta seguinte. O brasileiro que tava com muita vantagem pros carros de trás consegue fazer a sua parada pros pneus de chuva e ainda volta em primeiro. O primeiro problema pra Luiz Hamilton é que Timão Glock da Toyota decidiu ficar na pista com os pneus de pista seca mesmo e arriscar de ir com eles até o final. Assim ele ia ganhar várias posições passando a galerinha que tinha parado justamente pra fazer a troca. Com isso o piloto inglês caía pra 5ª posição novamente. O limite máximo pra que ele ficasse com o título. E o segundo problema é que Sebastião Vettel tava atrás dele e mais rápido. Com isso justamente a 5ª posição tava muito ameaçada e com isso o título do inglês também. Sebastião Vettel ia se aproximando cada vez mais de Hamilton até ficar muito próximo do inglês mas não conseguir a ultrapassagem. Principalmente por conta de todos os retardatários ainda na pista. Até que na penúltima volta da corrida Roberto Cupisca tentando tirar a sua volta que ele tinha atrás começa a brigar com Sebastião e com Luiz Hamilton tentando passar os dois. Primeiro ele passa o alemão o que ajudaria Luiz Hamilton já queria ficar no caminho entre os dois. Só que logo depois o piloto inglês tira o carro do caminho pra não ter problema por conta de um retardatário. Só que ele acaba dando espaço demais e indo muito pra fora o que abre uma porteira gigante pra que o Sebastião ultrapasse ele e coloque o inglês na 6ª posição. Galera os dois estavam abrindo a última volta da corrida e o piloto da McLatta tava fora do top 5 com o Felipe Passa tranquilaço em primeiro. O título tava vindo pro Brasa. Só que aí eis que a chuva que ajudou nós também foi a que castigou. Porque se ela foi a responsável pra que Luiz Hamilton fosse pros boxes enquanto o Timão Glock ficava na pista e passasse o inglês ela também foi a responsável em aumentar bastante na última volta fazendo com que o piloto da Toyota começasse a ter muita dificuldade em segurar o carro na pista. Felipe Passa cruza a linha de chegada em primeiro. Fez a sua parte de forma impecável naquele final de semana. Fez a pole liderou a corrida praticamente inteira sem trabalho e venceu. Agora era torcer pra que o Glock conseguisse chegar antes. Mas aí eis que o golpe de crueldade aconteceu. Simplesmente muito lento e com o carro incontrolável na pista molhada o Timão Glock acabou sendo ultrapassado primeiro por Sebastião e logo depois justamente por Luiz Hamilton na última curva da última volta da corrida. Dessa forma Luiz Hamilton voltava pra quinta posição exatamente o que ele precisava no mínimo pra que fosse campeão naquele dia. Parecia até história de filme mas infelizmente dessa vez era real. Muito real. E a gente tava sentindo a realidade muito forte aqui no peito. O Brasil não ia ser campeão mundial naquele dia. Por conta das imagens da corrida muita gente achou que o Glock tinha tirado o pé ou algo do tipo meio que deixando o piloto inglês passar. Mas na realidade ele tava com nenhuma aderência. A chuva tinha caído bem mais forte já. Até hoje tem gente que bota a culpa no Glock. Mas na realidade se ele para nos boxes pra colocar os pneus de chuva o Hamilton não tinha perdido a posição pra ele de qualquer jeito e daria na mesma. A gente só não teve sorte mesmo. O nosso Felipe Passa não perdeu o título naquele dia. Ele fez tudo certo. O título talvez tenha sido perdido na Hungria quando o motor estourou ou na Inglaterra naquele dilúvio ou quem sabe em Singapura mesmo com toda aquela polêmica da batida além do problema que a Ferrari teve com a mangueira nos boxes também. O que é certeza é que o título não veio pra gente naquele dia. E eu chorando e com vontade de tacar minha TV pela janela prometi pra mim mesmo que nunca mais assistiria a Fórmula 1 novamente. E deu pra perceber que eu cumpri a promessa certinho. Mas é isso, galera. Agora o que a gente pode fazer só é torcer pra que a gente tenha pelo menos algum piloto brasileiro no grid novamente. Porque assim, pra mim não ver a bandeira do Brasil no grid há tanto tempo e sequer ouvir o hino no pódio há 14 anos eu acho que dói muito mais hoje do que a dor que eu senti naquele 2 de novembro de 2008. E se você gostou desse vídeo deixa o seu like aqui embaixo e não esquece de se inscrever aqui no canal pra não perder os próximos vídeos. Beleza? A gente se vê na segunda-feira pro resumo do GP da Holanda desse final de semana. Um abração valeu e fui!